O Filho de Beba que tem fé, nós temos fé, o Filho de Beba que tem luz, nós temos luz, vai iluminar nosso lugar, vai Oxalá. Olá meus irmãos, Saravá, que a paz e Oxalá seja com todos vocês. Sou o Pai Leão das Pedreiras e estou aqui para mais uma pílula do nosso canal. Hoje, quarta-feira de cinzas e o nosso tema só podia ser quarta-feira de cinzas. Mas antes da gente falar da quarta-feira de cinzas, se inscreva aqui no canal, dê o seu joinha, dê o seu like que nos ajuda bastante para nós podermos falar. Segunda-feira eu falei sobre conhecimento. Isso eu falo porque eu me deparei esses dias olhando na internet, um sacerdote falando assim, bom, já que não vai ter carnaval, não vai ter quaresma. Já que não vai ter quaresma, os terreiros não precisam fechar. Primeiro, que os terreiros estão fechados pela pandemia. Segundo, que os terreiros não fecham na quaresma por ligação com o carnaval. Terceiro, que a quaresma não se pauta no carnaval. Não é porque não vai ter carnaval que não vai ter quaresma. Quaresma é uma coisa e carnaval é outra. Quaresma é um período religioso que vem bem antes do carnaval. O carnaval é a festa da carne, é o carnaval. Isso tem um pouco a ver com os egípcios que festejavam a carne, e não a carne e comida. A carne mesmo, até mesmo o sexo de uma certa forma, festejavam antes de 40 dias onde eles ficariam recolhidos. E 40 dias recolhidos em oração. A igreja católica pegou esse período e colocou como a crucificação de Jesus. Não se sabe se a crucificação de Jesus foi realmente na sexta-feira da paixão. O que acontece é que na sexta-feira da paixão já existia um ritual muito antes de Jesus da quaresma. E era nesse ritual que as pessoas tinham o dia de oração, o dia de olhar para dentro de si, para se transformar. E não existe melhor simbologia de transformar do que a morte. Assim como Jesus se transforma no Cordeiro de Deus após a sua morte. Então a quaresma é até mesmo antes de Jesus, antes do cristianismo. A quaresma tem datas de pelo menos 4, 4.500, até 5.000 anos que a quaresma existiu. Então a quaresma não é cristã, não é católica. Quando o terreiro tem alguns preceitos específicos ligados à quaresma, como por exemplo não trabalharem. A minha casa trabalha, mas eu não vou falar mal de quem não trabalha. Mas tem casas que não trabalham. Então o terreiro que tem isso pela espiritualidade, pelas entidades, não está falando bobagem. Não confunda catolicismo com quaresma. O catolicismo se apropriou da quaresma. A quaresma é muito mais antiga. A quaresma é um período que, para os antigos, representa um momento de reflexão. Um momento de 40 dias, que aliás a quaresma, muita gente acha que acaba na sexta-feira santa e não acaba. O final da quaresma é no domingo, no domingo de Ramos. Que a igreja também se apropriou dessa data. Quarta-feira de sextas ao domingo de Ramos. São 40 dias de oração, 40 dias de jejum para se transformar. Para transformar aquilo de ruim em algo de bom. E isso é muito antes do catolicismo. Isso está muito antes das coisas. Então não vamos falar bobagem. Cada terreiro trabalha de um jeito. Uns não trabalham, outros trabalham com outra forma. Eu, por exemplo, na minha casa, nós não trabalhamos com Exu. Já tem casas que trabalham só Exu. Isso vai variar de casa para casa, de doutrina para doutrina, de raiz para raiz. Mas não confundam quaresma com catolicismo. Porque a quaresma é muito mais antiga. Vamos estudar, vamos aprender, para a gente não ficar disseminando bobagens e coisas que a gente não tem a mínima ideia. Nessa quarta-feira de cinzas, dia que marca tudo isso, aproveite este momento para rever seus conceitos, rever seus pensamentos, entrar em conexão com o sagrado, pois é um tempo realmente especial, onde, segundo algumas doutrinas, todos os planos se alinham em algum propósito. Vamos, então, nos alinhar em oração, em pedido, em energização e, principalmente, em reconstrução, que é isso que nós precisamos. Agora, se você quiser saber mais sobre tudo isso, procure um terreiro. Um abraço, saravá e até mais! Um abraço, saravá e até mais!